BOTS Apesar da tradução literal do termo em inglês ser robô, não são androides que andam por aí como a gente vê nos filmes de ficção. São softwares, ou seja, programas de computador que são criados para automatizar tarefas que um ser humano levaria muito tempo para fazer. Então, é importante também diferenciar que existem os bots bons e os bots maus. Assim como quase tudo na área de tecnologia, o problema normalmente não está na tecnologia, mas no uso que se faz dela. Então, nós temos muitos bots que são positivos para identificação de corrupção, identificação de desinformação, mas nós também temos bots que são utilizados para fins que não são positivos. E um desses fins é a criação e disseminação de desinformação online. Então, o que isso são? Programas de computador que são implementados e criam e compartilham conteúdo falso, desinformativo, com o objetivo de causar algum dano. Então, isso começa a se tornar um problema ainda maior quando passa a ter implicações práticas na sociedade. Então, na Índia nós temos casos, por exemplo, de botas que inclusive levam assassinato de pessoas. E mais recentemente, nos últimos anos, em várias partes do mundo, tivemos exemplos de eleições cujos resultados foram diretamente influenciados pela utilização de bots. Então, isso aconteceu nos Estados Unidos, isso aconteceu aqui no Brasil, não apenas na última eleição, mas desde a eleição anterior. Então, passa a ser um problema quando começa a interferir na sociedade. E as plataformas, onde a maioria desses conteúdos são criados e disseminados, têm uma responsabilidade em lidar com esse problema. Então, o que muitas plataformas já começaram a fazer, e é bom que continuem fazendo e que ampliem isso, é fazer parcerias com agências de checagem de fatos para tentar combater um problema que não é fácil. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho